Qual é a perspectiva que existe hoje, na sua visão, na sua ótica, para a realização de um carnaval? Há alguma possibilidade de o carnaval ser realizado nos mesmos moldes que eram antes da pandemia? Ou, com certeza, vai ser um carnaval diferenciado? Vai ser um carnaval que não vai ser igual. Aquela música, né? O carnaval não vai ser igual àquele outro que passamos, né? Não vai ser igual, nunca vai ser. Até porque todo mundo vai estar preocupado até em ir para a rua. Porque tem aquelas pessoas que gostam do carnaval, mas gostam mais da sua vida. Então, de repente, não vou me arriscar, não, porque eu vou para lá. Daqui a pouco vem uma pessoa de lá, me dá um abraço e está lá doente, sei lá o quê, né? Então, as pessoas também se preocupam. Então, não vai ser aberto à praça pública. É isso que eu estou dizendo. Ou a gente faz em um local em dó, em um local fechado. Por exemplo, como foi dado a ideia de vários produtores da Arena Fontenova, que foi feito já o carnaval em vários... Já vai ser o terceiro ou quarto, então, se por acaso for, posso ter. Que é um carnaval fechado em dó. Você tem como controlar a entrada. É um local ar livre. E o que você pode controlar ali, como você pode, de repente, saber se está vacinado ou não está. Fazer teste na hora. Temos também o centro de convenções, no caso aí, municipal, para poder também se fazer. É um local também fechado, que você pode fazer. E ar livre, que você pode fazer também em eventos. E os camarotes, que tem muitos camarotes do carnaval, que podem ser montados também em uma arquitetura diferente. E fazer o evento, estou falando do carnaval de Salvador, que é o carnaval que é o mais forte que tem no estado. Aqui em Itacaré, o carnaval, que é uma festa também super tradicional, que o carnaval é feito durante o carnaval, mesmo na data histórica do carnaval. Há também essa perspectiva, e porque o carnaval aqui na Orla também é ao ar livre, a gente poderia migrar para locais que podemos fazer carnavais em dó também, fechados, e que possa abrigar um número maior de pessoas com controle de acesso.